E... Fala galera! Beleza? Caso eu peço a vez com... Um... Vou meio que falar sobre os boatos sobre SBM Esse vídeo foi completamente inspirado no vídeo do Fabricasnoobs O canal dele, o link do vídeo citado, vai estar na descrição também Todos os créditos a ele, estou até usando o material dele com algumas notificações Tá, tá tudo aí, link do site, do canal e do vídeo Tá tudo aí na descrição, não vem falar que eu confiei Eu meio que me inspirei no vídeo dele, peguei o material dele, fiz algumas notificações Então... Vai estar na descrição, tá? Normalmente, a TioBeb é meio que, né? Dizem que é 97% da internet da sua face Só que isso aí, é meio que um boato Aqui ó, divisão da TioBeb TioBeb, qualquer serviço que opere de forma descentralizada Em relação aos protocolos tradicionais da rede de computadores Tipo, essa parte aqui ó, embaixo aqui, é a rede que nós conhecemos Servidor, provedor e os clientes É a mesma coisa aqui ó Então, aqui ó, é o... Como já foi falado Servidor, provedor, ISP E os clientes Essa aqui é a tipo... É a nossa internet normal É a tão famosa sua face Essa aqui é a TioBeb É a... É a... É a gente... P2... P... E... Eu não... Mas eu mais pra mim, vou falar que a TioBeb... Então, vou nem falar mas... Aqui, tipo... Um cliente vai mandando um arquivo pra outro A TioBeb é meio que... Sites criados pelos usuários também É coisa que o professor fez Só que... De forma desorganizada Sem... Como sem rastear Segurança muito alta Então... É nesse nível Aqui, definições da TioBeb Além da... Decentralização de uma rede Pode te apresentar Veja... Habilidade Suporte Diversos tipos de comunicações Sites, compartilhamento de arquivos Postagens Sites E sistema monitor Essa parte aqui também tem na sofista Aluminado Essa parte aqui é a mais importante da TioBeb É o endereço de IP dos usuários Pode ser alterado Usar o termo formato VPN Que é... Virtual Private Network Ou... Tradução Dizendo por português Meio de corta Mas... É... Rede de internet virtual Alguma coisa assim É... Inquibitação Caso de tráficos Na TioBeb Não é usado É... Dora Euro Essas normais E sim... Bitcoin Nitcoin Dogecoin É... Nó... 250 é muito barato Então... É... Código aberto Também Um usuário pode... Só pode confiar totalmente em um programa Que se pode ter acesso ao código fonte Na TioBeb Você nunca pode baixar programas Que não tem o código fonte Para ver exatamente o que tem no programa Se tem algum virus Algum rastreamento Algum... Tem que ter... Tem que ter link Tem que... Tem que... Tem que... Servidor... É... Servidor... Na TioBeb É bom que não depende só de um servidor central São vários servidores É... Os usuários Que... Rua... Levanta os sites Né... Acende É... Favorável de censura Na... Na internet É censurado Com certeza É censurado Principalmente É... Então... Não vou falar aqui Mas... Botar uma parecida ali na tela Meio censurado Logo Sabe como é né Para não dar... Problema com o outro Seu Youtube Que tá... Querendo... Lascar com nós Já na TioBeb É... Sem censura Sem nada Cê acha até... Caso de... Então... Cês entenderam Agora... Os dois... Aqui... Táfico de... Intercentável É... Dinheiro normal Essa parte aqui Essa parte aqui Essa parte aqui ó Oca não... O que é outra coisa? Aqui... Ponto Táfico de... Incentável É... Dinheiro vivo É... Dinheiro sim... Pode ser... Pode ser... Táfico de crédito Boleto Conta Já na TioBeb É usado a criptografação De moeda criptografada Então... Já falei isso não antes Na internet comum Falta a nominado Toda coisa Que se for acessar Tem que ter Logins É... Joado Pra quem mestre aí Sabe como é né A vida... Ah... Todo mundo mestre Cê tá no YouTube Cê tem uma conta aí Só na... Já na... Já na adverb É completamente anônimo Ninguém sabe quem é ninguém Nasce aqui a cor de nome Né... Né... Terra de ninguém Como dizem Aqui... As camadas da adverb É mentira Não existe camadas Adverb É dividida em diversas redes Redes 2p... Onion... Fez... Ah... Então... É tudo mentira Isso aí Eu vou... Na edição Eu vou tá colocando Por cima aqui A lista de... Das... Diversas redes Da AtivoWeb Tá? Pra não... Ir muito bem Principalmente A mais acessada É a rede Onion Acessada pelo Tor O Tor O Tor É o Tor É o Tor Né... O Tor é Tor É vida Aqui Navegar na AtivoWeb É extremamente perigoso Como eu falei na... Anteriormente A dois tópicos Só tá isso Por... Por... Fato de... Se você não tiver O código fonte Dos programas Pode estar Nascado Tá? Só de que eu falo É cara Mas... É meio... Tomain O... Oraluminado É muito... Seguro Quase ninguém Consegue Rastrar de volta Quase ninguém Né... Ninguém Praticamente Porque... Fica trocando IP Automaticamente Toda vez que você Inicia uma Nova... Sessão O IP é trocado Então, pox também, máscara de IP de usuário, criptografia de pacotes, entre os seguros do pox do servidor também. Aqui ó, tudo o que se pensar se encontrará, conteúdos que necessitem de ser postado de forma anual, tende a ser encontrado facilmente na tipebquindle, a lista tá aqui na tela, não vou falar porque né, tá com a minha vida, o youtube, vai querer, já tá abocatando nós ainda, mas estamos aí, vivo ainda, vamos saber até quando, ok, porém não necessitamos especificamente incluir, informações tradicionais, materiais específicos demais, tipo, falam que se encontra até arquivos da área 51 lá, eu nunca sei, então, eu acho que é mentira. Conteúdo de cunhos para arrumar, isso aí se encontra na sua face, no mínimo, se não tivermos direito. Pesquisas científicas restritas, isso aí sim, você pode encontrar lá, só que é muito raro. bom, vamos darmos informações, principalmente, aqui nos nossos queridos amigos dos Anonimos, é... fazem vazar e tal, algumas também é... bancos, rendados tá, isso aqui eu já falei ponto galera esse foi o vídeo, foi um vídeo de 11 minutos mas... eu espero ter tirado as dúvidas repetindo que o web não é é... divididas em comadas e sim em redes então galera esse foi o vídeo na descrição do nosso canal, quem não for inscrito se inscreva valeu, falou e fui